Eu cumprimento, primeiramente, todas as nossas amigas tucanas do Estado de São Paulo e convido a todos para que compareçam no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã, para um grande encontro de confraternização, mas também de acolhimento a todos que participaram das últimas eleições, que ganharam ou que também não foram eleitas, mas que a gente se reúna para um encontro alegre, mas comprometido, fazendo uma reflexão sobre o nosso papel como mulheres e o nosso partido. Vai ser um dia agradável e a gente gostaria de contar com todas vocês para esse grande encontro.